boa tarde galera estamos aqui hoje é terça-feira 5 horas da tarde estamos aqui na fazenda viana dando uma visita aqui olha quem tá ali ele júnior viana acabamos de chegar de são paulo foi só descer do carro e correr pra cá demorou nada e aí mateus beleza tá mateus gravações não vou botar uma caixa de plástico lá em baixo o cara com a carroça foi pegar a água patrón tu tá fazendo o que aí ao vivo aqui quer dizer que aqui pega internet deixa de onda agora se não pega sério mas deixa eu ver e aí bebê ao deus nelore nelore estão ali em baixo ao vivo meu irmão mostra ai a fazenda ai não vai tu mas tu vai cuida ai galera bate som ai mas eu não sabia que pegar a internet você é vivo é é vivo é que mandou plantar umas palmeiras aqui o pessoal ali para furando buraco para plantar gabriel camilo max vaz aí vendo quem tá aqui logo de cd os postos que não deram água não se amostraram os postos quem viu as nossas filmagens se dá para puxar lá dá não tá longe tá longe a gente procurando a água né e o cara lá achou aí mandou furar deu mais de 30 mil litros d'água bem limpinha a água deu dois dois postos e tem outro ali em cima ali ali depois daquela serra ali é o açude e tem uma tem três postos aqui né e outro posto e tem outro lá em baixo lá naquele verdinho lá tem um lá ali é a bananeira né é bananeira e aqui vai ser a pocilga quem conhece o Viana sabe que ele não abre mão de um porquinho aí agora ele vai criar em casa e ali do lado o curral das ovelhas já vai dar uma olhadinha uma casinha ali que é agora você tá fazendo igual o Gugu visita como é o nome daquele programa lá o Gugu era visita a minha casa aí você visita no sítio visita na fazenda do Viana aí ó travestiando aqui daqui uns dias fica uma fazenda de vergonha e bom que essa casa aqui é bem simplesinha de Viana tu não vai derrubar essa casa não essa aqui vai ser o xodó da fazenda é doido eu vou fazer a minha ali em cima e a casa dele vai ser ali em cima vou morar no sítio ó vou morar aqui ó vou morar aqui ó no sítio aqui ó Viana você trocaria um apartamento na abelha mar por isso aqui? não troco nada homem não tem nem pire vai quando o cara gosta de sítio ele gosta de sítio ele gosta de sítio terra qual é o Daniel? Daniel Taveiro tá Rafinha Rafael Andres Júlio Barbosa galera toda aí do Face pois é pra quem gosta do Viana gosta de curtir o dia a dia dele hoje hoje ele nos recebeu aqui na sua fazenda tá em reforma em manutenção e construção tá limpando aqui deixando tudo bonito pra esperar o inverno isso aqui vai ser tudo plantado ali embaixo também lá no fundo é o gado dele lá no fundo tá vendo lá galera? dá pra pegar o gado lá atrás ali é uma casinha do morador ali embaixo tem o bachio que a gente chama o bachio é uma área que fica bem embaixo tudo tá estourando né tem um bocado de gente aí né olha mais com tu como é que não estoura? Ei Bateson tá fazendo a transmissão ao vivo aí ó ali a galera plantando as palmeiras Reverson, Rafael, Danilo e aí Viana? amanhã vamos instalar mais um poço aqui hein amanhã um poço 25 mil litros d'água por hora amanhã um poçozinho mais um né três em todo lugar tem água né falta mesmo só cavar os poços então o pessoal aqui diz não meu lugar não tem água eu tenho ó quem é que diz que aqui no lugar desse ó debaixo da terra tem água todo lugar tem água é só cavar olha lá mostrar se eu ver que foi sua que você me roubou bora lá vendeu o carro Viana mais antes me diga aí como foi lá no Rio de Janeiro em São Paulo galera que gosta aí 7 mil pagante lá na feira 6 mil pagante lá no terraço São Paulo todas as casas recorde de público é lá no Quimbexiga a gente bateu o recorde da casa é o que cabia na casa a gente colocou 2 mil pagante ninguém podia nem andar e ficou muita gente de fora lá no Arena Sertaneja também mais de 3 mil pagante do Viana lá sinto do Gilção também cedo a gente tocou cedo foi super lotado sinto do Gilção não mano sinto do Márcio sinto do Márcio sinto do Márcio desculpa aí meu amigo Márcio sinto do Márcio super lotado também